Voltamos pessoal, com o mesmo critério, a mesma coisa ainda, só mudou o fundo, né? E agora a carta tem um tema maneiro, né? Podia acabar todos esses jogos, na boa, cara. Podia acabar todos esses jogos. E começar a vir uns... E começar a vir um só, mas completo. Aí deve ter um argumento assim, não, mas vai ficar muito grande. Porra, Asphalt 8, um jogo de carro, pesa um gigabyte. E é um jogo completo. Os que tentaram imitar, não ficaram tão bons. E até, inclusive, as versões anteriores do próprio jogo, não ficaram tão bons quanto o 8. É um exemplo que ainda gosto, tudo aquele jogo e jogo, inclusive. Aí eu te falo, podia fazer um só, ia ficar menos jogo, menos coisa, mas é que dá dinheiro, não tem o que fazer, né? Aí a gente acaba, né? Jogando, porque tem jogo lá que nem classificação e nem o download ainda tem. Acho que eu fiz o primeiro download de vários jogos lá, né? E também vai ser o primeiro vídeo desse jogo no YouTube. Que isso aqui não tem futuro. Não tem mesmo. Por isso que nem insisto mais muito. São vídeos aí de um, dois minutos, né? Não tem muito o que apresentar. É mais essa explicação que eu dou a vocês. A teoria mesmo, de todos os jogos anteriores. É o que eu falo, não vale a pena. Até o próximo vídeo, né? Que eu continuo a explicação. É pelo menos um motivo pra tu assistir o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.